Estamos retornando aqui no Ginásio Sérgio Luiz Peters para o desenvolvimento da cobertura da JMV TV. Nós temos aqui um detalhe muito importante para vocês todos que estão ligados conosco e que queiram saber mais detalhes durante o dia do torneio de verão, como boletins diários, fotos, vídeos e ainda você poderá conhecer as equipes. Basta que você acesse www.torneiodeverão.net Esse é o endereço para você ficar por dentro das coisas do torneio de verão. Vou repetir, torneiodeverão.net Esse é o endereço. Site oficial da competição. Batendo bola no interior de quadra, o rapaz aí do sistema interno de som, na sonorização interna, está divulgando a relação das duas equipes para o jogo que vai sair, vai acontecer daqui a pouco. Fala, Pilo. Está com problema o microfone do Pilo, novamente? Está com problema? Não está conseguindo falar? E agora, Pilo? Não? Está falando, mas... Agora, Pilo? Fala. O detalhe é o seguinte, viu, Roberto? Eu fui questionar o pessoal da coordenação, com vistas àquela numeração trocada do outro jogo. E aconteceu o seguinte, é que a equipe do Mahala teve que trocar a camisa. Recebeu a camisa da fundação, para não bater as cores exatamente no primeiro jogo, e eles não tinham a mesma numeração por causa disso. Mas nas próximas partidas, a numeração vai valer, vai bater igual, quando não houver essa necessidade, por causa da combinação de cores do uniforme. Está explicado por que o Thiago não veio com a 99, não? Exatamente. Vamos à relação, Roberto? Vamos nessa. A equipe do técnico Egídio, a equipe do Cachorões, líder da chave A com seis pontos, em dois jogos, duas vitórias, 3 a 2 contra o Luz, e 6 a 3 contra a colisão. Fez nove gols e tomou cinco. Vem a quadra hoje, Emerson, um. Emerson, número um. 16, fio. 16, fio. Paulinho, cinco. Cinco, Paulinho. Júlio, três. Júlio, três. Chuí, quatro. Chuí, com a número quatro. 14, William. William. Maico, dez. Certo. Ale, sete. Tudo bem. 15, oito. Esse é goleiro. 19, Afonso. Tudo bem. 12, Juninho. 12 ou 11? Aqui na minha relação está 12, vamos confirmar. Eu tenho 11 aqui, o Juninho. Tá, já vamos confirmar, vamos bater aqui também. Tudo bem. É, Fabiano, Luiz Fernando, dois. Ah. Fabiano, meia dúzia. E o Paulinho não está aí na relação, número cinco? Paulinho, número cinco, é o último. Tá certo, tá certo então. Apenas... Tio Sam. É, apenas aguardando aí a confirmação do... Juninho. Juninho. 11 ou 12? Vamos lá para o Tio Sam. Me parece ser o 11, realmente o Juninho tem a jaqueta 11 ali. É, número 11, então para o Juninho. Tio Sam, dois alemão. Tá certo. Doze, Schwarz. Doze? Schwarz. Não, ah, tá certo, tá aqui. Oito, oito, Nini. Então, a número oito... Oitenta e oito. Não, número oito eu tenho aqui o Léo. Não, oitenta e oito. Ah, oitenta e oito, Nini. Dezoito, Vini. Certo. Quatro, Rian. Número quatro, Rian. Sete, Elvis. Tá certo. Dez, Bruno. Ok. Cinco, Bona. Cinco, Bona. Nove, Ivan. Ah. Meia dúzia, Thiago. Tá certo. Oito, Léo. Léo. Onze, Ais. Certo. Dezesseis, Lucas. Ok. Os dois goleiros reservas, 15 Beto e 3 Natan. Tá certo. É o elenco do técnico Cristiano, da equipe do Tio Sam, que encontra-se em quinto lugar na chave A, até o início dessa noitada, com uma derrota, perdeu dois a zero para o Tirol. Portanto, não marcou gols ainda na competição e sofrou dois gols o time do técnico Cristiano, que está em quadra de uniforme azul e branco. À esquerda do vídeo, do nosso internauta, acompanhando em casa, exatamente à sua direita, a equipe do Cachorrões com uniforme branco, amarelo e preto. Pelo, só um detalhe, o Vini está com a camisa número 13, tá? O Vini. É, aqui na relação nós temos 18. É, e é 13. E o Vidal, que conhece essa rapaziada, tá dizendo que o Vini tá com uma 13, não 18. É, mas aquela explicação, Pilo, que você deu anteriormente, a gente até entende, porque foi também passada pra você a explicação. Mas o pessoal tá trocando. Ontem nós já tivemos também jogador com número diferente. É, o Lê, por exemplo, jogou no primeiro dia com a 6, ontem jogou com a 3. Então, o pessoal tá mudando os números. E agora temos esse detalhe aqui. O Vini, ao invés de 18, tem a camisa 13. Muito bem. O... É afirmado, tá? Inclusive, agora melhorou a situação pra gente aqui, porque tem o nome na camisa. Ah. O jogador tá com o nome na camisa. Isso era outra sugestão que eu iria dar, né? Algumas equipes têm o nome, os jogadores têm o nome na camisa. Muito bem. Você tem aí os 5 que saem jogando de um ou de outro time? Tilsson, Ice, Thiago, Léo... Quero um pouquinho. O Ice sai jogando? Isso. Número 11. Ok. Thiago Meia Dúzia. O goleiro é o alemão, né? Exato. O alemão. O 16. 16, o Lucas. Exato. Ok. E ainda, confirmando aqui, tá difícil pra confirmar o nome, o número do atleta. Número 8. Número 8 é o Léo. Isso. Muito bom. Ah, pito trilado. O cronômetro foi acionado e a bola já está rolando no piso de jogo aqui do Sérgio Luiz Peters. Segundo jogo da noite do torneio de verão. Esta aqui é a sexta noitada. Olha a equipe do Tilsson. Ali pela metade de quadra já sai a primeira bomba. Perna esquerda do Thiago. É o defesa do goleirão da equipe do Cachorrões. 19, o Afonso. 14, o Lilian. Estamos confirmando aqui o... O 7. O 7 é o Ale. O Ale. E o Afonso. E o Afonso, exatamente. E o 3, o Júlio. Essa é a equipe do Cachorrões. Muito bom. E o goleiro? O goleiro lá é número 18. É o Kunze, né? É, é o Kunze. Muito bem. Então está tudo certo. Deixa eu fazer uma marcação aqui naqueles que estão jogando neste momento. Depois a gente vai atualizando. Então está aqui o Júlio. Vejamos o Ale. Temos... Temos o... O Willian. E é ele quem tem a bola. Capa do lado esquerdo. Está tentando a movimentação. Está metendo uma bola para o Júlio. Júlio voltando para o Willian. Lá na direita para o Afonso. O Afonso, camisa número... O Afonso está com a camisa... 19, 9. Pois é. E ele em outras partidas jogou com a número 9. Hoje ele está com a 19. Mas eu tenho a impressão que num outro jogo ele tinha 9. Não sei. É apenas uma coisa que me passa aqui. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas está tudo certo. O Afonso já é conhecido da gente. Bola movimentada pelo goleirão Kunze. Esse é o Ale. É o capitão da equipe do Cachorrões. Júlio no fundo para o Willian. Puxou para fora. Armou para bater. Deixou para o Afonso. Lá vem a bomba. A bola acaba pegando no jogador adversário. A bola acabou pegando no adversário. Foi pela linha de fundos. Canteio já cobrado. Cachorrões. O Ale metendo uma bola no pivô. Não havia ninguém. Fica com o goleiro alemão. Aqui pelo lado direito saindo para o jogo. Olha que bola perigosa metida na cara do gol. A bola foi metida pelo Weiss na tentativa de pegar na frente do gol o Thiago. Mas não deu. 0 a 0 é o placar do jogo. Prefeitura Municipal de Indaial. Fundação Municipal de Esportes aqui da sede do torneio de verão. Funk Eletrodomésticos. Vila Germânia. O Sabor do Bom Gosto. E Grupo Unia Selvi. O maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Estão aqui com uma JMV TV. Na cobertura do torneio de verão. William. Tentou uma bola enforcada ali pelo meio. Roubou. Desceu a equipe do Tio Sam. Mas não deu para o Thiago. A bola foi roubada e colocada para fora. Vai lá o camisa número 11. O Ice. O Ice é um jogador que o treinador... Que o treinador... Atenção. Olha a finalização. Bola pela linha de fundo. O Ice é um jogador que o treinador conta muito com ele. Porque é o jogador mais frio em quadra. Na verdade, Vidal? Trabalhando. Bola com o William. William entregando para o Le. Afonso. Júlio para fora. Praticamente da linha de fundo, né? Tentou um milagre agora, Júlio. Ela foi longe para fora. Você está ligado na JMV TV. Muito obrigado a vocês todos que continuam mandando muitas mensagens interessantes aqui. Para a central da JMV TV. A cabine aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters. Esse é o Alê. O Júlio tentou, puxou, mas a bola foi embora. Movimentação que pertence à equipe do Tio Sam. Já temos três e meio de jogo no primeiro tempo e nada de gol. Vamos para a movimentação da bola com o Alê para a equipe do Cachorrões. Júlio, ele vem para o Cachorrões quando chega pelo Cachorrões quando chega pelo setor ofensivo. Já diminuiu um pouco o ritmo com o William. O William tentou, perdeu a bola. A recuperação foi feita pelo Thiago. Entregou atrás, devolução para o Thiago. Aí aparece de permeio o Afonso. E a bola foi embora. O Thiago tem a camisa número seis. E o Lucas tem a camisa número dezesseis. O onze na equipe do Tio Sam é o Ice. Bola movimentada aí pelo Alê, equipe do Cachorrões. Lá na direita o Afonso. Trabalhando já no setor ofensivo, uma bola no pivô. Domingo o William, está no meio de dois. Chega tirando dele o Thiago. A bola voltou com tudo para o Cachorrões com o Afonso. Afonso está marcado pelo mesmo Thiago. Que desarmou na jogada anterior. Afonso, esse é o Júlio. Trabalhando a bola ali pelo setor central da quadra. No miolinho ali. A bola chega no Afonso, no Alê, no Júlio. Não dominou. Ele tentou já no domínio da bola meter na frente para bater. E aí... Exatamente. Ele tentou o domínio. Ele tentou tocar ela na frente já para ganhar no jogo de corpo do adversário. Mas ele tocou muito forte. A bola foi para a linha de lateral. A bola é que vai ser movimentada. Beneficiando a equipe do Tio Sam. Placar é de 0 a 0. Já vamos para 5 minutos de jogo no primeiro tempo. É aquela máxima que muita gente coloca. E que a gente tem que concordar. Jogo bom, movimentado, passa rápido. Já temos 5 minutos de jogo no primeiro tempo. Porque a gente fica tão envolvido. Tão absorvido pelo jogo. Que não tem tempo de ficar controlando o tempo. Quando você olha, já se passaram alguns minutos. Olha o arremesso. Olha o ataque. Bola na finalização do jogador da equipe do Tio Sam. Foi pela linha de fundo. A equipe do Cachorrões já dá uma mudada no seu quinteto. Já dá uma modificada. Temos aqui, por exemplo, com o número... O Tio Sam também. É, o Tio Sam também. Temos com o número 16 o Fio. O Fio, Paulinho. Temos o Paulinho. O Tio Sam também ali encontra, carequinho. O Chuí está com um problema na mão, o Chuí. E o Marcelo. Está com aquela proteção na mão esquerda. Aqui está abafado mesmo. E o Marcelo. Hoje está abafado. Eu acho que até nesse sentido, a gente entende o troca-troca. Não sei se é tático ou apenas... É aquele costume... O tempo é que muda o time. Só tem gente se quebrando com isso na sua equipe. Tem gente que está fazendo isso porque alguns mantêm essa tradição. Fazem dois grupos de quatro e a cada cinco minutos troca. Só que quando não dá certo tem que mudar. Ah, teve um treinador outro dia aí que a coisa não andou e ficou fazendo dois grupos de quatro até perder o jogo. O Vini está na quadra com a número 13. Temos também em quadro o número 12 que é o Schwatza. E são modificações que são feitas nas equipes. O Lucas também está na quadra. O Lucas. É, o Lucas já estava anteriormente com a número 16. Vamos para a movimentação da bola. Movimentação que é feita pelo Vini. A bola já chegou lá na frente para o domínio do goleirão Kunze. Sai jogando lá pela direita e é seu Chuí. A bola chegou no fio. O fio não dominou. Aí o Lucas é quem domina. Arranca. Mete uma bola pelo meio. Vinha na pancada de perna esquerda o Vini. Encontrou resistência no corpo do adversário e a bola foi escanteio. Escanteio já cobrado. Opa, falta. Chegada no fio. Ele meteu o corpãozinho. Acabou empurrando, derrubando o camisa número 13 do Tio Sam. O jogador Vini. Bola movimentada. Esse é o Lucas. Trabalha pela metade de quadra. Quase, quase perdeu a bola para o fio. O goleiro alemão acabou apanhando a rebarba. Aqui pela direita. Está se movimentando. A equipe do Tio Sam. Lindo drible. Desafoga o Schwatza. Mete a bola à frente. Mas a bola acaba voltando para a equipe do Cachorrões. Olha pelo meio o Paulinho. Paulinho chutando. A bola está pegando no Vini, mas está voltando para o Cachorrões. Trabalha o Chuí. Esse é o fio. E a bola está chegando aqui pelo outro lado com o Marcelo. Opa. Errou no passe. Recuperou a equipe do Tio Sam. Grande. Bola. Se entrasse batendo, poderia ter algum sucesso. Mas ele tentou puxar a bola para bater e recebeu a falta. Para a alegria da galera da colisão, né? Está bem em frente da jogada. O povo levantou todo ali. Vibrou com a marcação da arbitragem, que favorece a equipe do Tio Sam. 0x0, faltando 3x16. E já está deixando a quadra o Vini, que entrou há pouco. Está retornando com a camisa número 6, o Thiago. Temos cobrança de falta. E o Thiago pode ser importante na falta. Ele partiu para a bola que foi tocada para ele. Meteu contra o obstáculo humano, que era formado ali pela equipe do Cachorrões. E a bola vai sair aqui de lateral. Fizeram bem a bala, a falta, né? O cara entrou para bater a falta, para fazer isso aí, já saiu? Brincadeira, né? Lucas. Está marcado pelo Paulinho. Paulinho tenta dar o bote. Lucas puxa. Volta a bola para o Alemão. O Alemão dá um chutão. Quase, quase lá na frente, entrando. Surpreendentemente, o Schwarzscher quase tocou na bola. Pilo ali era só fazer a jogadinha do Pilo com o Wilson Maus. E muitas vezes feitas aqui, Ottona. E tinha resultado. Olha para o Fio, Fio entregando para o Paulinho. Tenta partir a equipe do Cachorrões. Roubada a bola, recupera fio para o Cachorrões. Ainda ele, está marcado. Demorou, quase perdeu a bola. Houve o corte, mas a bola voltou para o domínio do Arqueiro Kunz. Tenta sair para o jogo lá na frente. Uma bola muito forte. Muito alta, não deu para o fio. Estamos caminhando para sete minutos e meio. Já se completaram. Caminhamos para oito minutos de jogo no primeiro tempo. E o placar está ali, fechadinho. Zero para a equipe do Cachorrões e zero também para o Tio Sam. Cachorrões com a bola. Esse é o fio. Tem o Paulinho. E é para ele que a bola vem. Paulinho domina, chutando. Está pegando no pé do jogador adversário que é o Ice. E aí esfria o jogo. A bola vai pela linha lateral. Filho, está escutando que eles estão gritando lá o time dos Cachorrões para a torcida da colisão. Levou de sete, levou de sete. É, é. As torcidas se manifestando com aquelas provocações. E quando estiver nessa área aí, da festa, da provocação verbal, está tudo certo. É que o internauta lembra, né? A colisão tomou de sete dos Cachorrões fazem dois dias. Mas ninguém perdeu aqui. Verdade. Olha o Paulinho. Esse é o fio. Está marcado. Ali pelo setor divisório de quadra. Descobriu o Chuí, meteu para ele, tentou o drible, puxou de calcanhar, bateu no adversário. Tenta sair para o jogo a equipe do Tio Sam. Mas a bola desviada foi pela linha lateral. Ice. Voltando uma bola na defesa e com a bola empurrada lá pelo lado esquerdo. Voltou para o Ice. Ele tentou pelo meio, a bola passou, veio aqui pelo outro lado, saindo pela lateral. Olha o César aqui, está contatado conosco, dizendo que todo dia ele está acompanhando pela JMV TV. Obrigado, César. Grande abraço para você. Temos o Bob também aqui. Vamos primeiro para este ataque. Olha o fio. Fio trabalhando na frente do Ice. Bola para o Chuí. Chuí entregando cá pelo lado esquerdo. Esse é o Marcelo. Marcelo está voltando a bola para o goleirão. Lá vem o chute do Kunz. Acabou pegando nas costas do jogador adversário. O Schwatza. E a bola foi embora. Deixa eu falar aqui do Bob, que também está ligado conosco. Tem a Priscila e o Nando aqui de Indaial. Qual times? Eles colocaram bem assim. Vamos depois desse ataque. Bola saindo. Eles colocaram assim. Qual times teve pior e melhor desempenho até agora na opinião de vocês? Isso é uma coisa para comentarista. Eu não me arrisco. Está aqui o Vidal. Por uma rala. Por um motivo já explicado. Dois resultados negativos. Sim, mas aí o Vidal fala, depois o Pilo. Então o primeiro Pilo, depois o Vidal. Por um motivo já explicado. Uma rala. A equipe mais frágil da competição. E os cachorrões têm apresentado o melhor futebol até aqui. Muito bom. Temos uma outra mensagem aqui que diz o seguinte. A mensagem é do Nando. Foi 7 a 3 e não 6 a 3. Vamos cachorrões. Parabéns pela transmissão. Exatamente. É que eu falei em todo momento que o jogo tinha sido 6 a 3. Mesmo retificando aqui, o jogo foi 7 a 3 por cachorrões contra a colisão. Tanto que eles gritam. Tomou de 7. Exato, exato. Foi 7. Já estou arrumando a minha planilha aqui por causa de gol sofrido e gol marcado. É critério desempate, né Vidal? E eu faço esse acompanhamento tudo aqui já. Então obrigado ao Internata por estar ligado e não escorvejeiro. Com certeza. Uma outra mensagem aqui do Bob. Será que precisando do resultado, o Sam vem para cima? É uma tendência, né Vidal? Está precisando do resultado, tem que ir para cima. Perdido de 1, perdido de 10. Tem que jogar equilibrado. Tem que jogar marcando, saindo nos contra-ataques. Não abrir demais. O equipe dos cachorrões é superior tecnicamente, individualmente. Mas eu tenho a equipe do Tio Sam, tem um conjunto bom, que é o pessoal da Pama de Blumenau. Mas manter equilíbrio. Se sair e abrir demais, toma um chacoalho aí dos cachorrões. Aliás, a minha colocação foi em relação assim. Se precisar do resultado, já no finzinho do jogo, aí tem que ir com tudo. Não pode abrir um ano e ganhar, né? Afora isso, eu concordo com você. Tem que haver equilíbrio. A iniciativa ofensiva até é do cachorrões no jogo aqui. Agora, o jogo está parecido, está idêntico. O Tio Sam está ligado no jogo. Já teve também boa oportunidade. Está bom o jogo. Olha aqui a mensagem do Gustavo Coutinho. Finalização para fora. O Gustavo Coutinho diz assim. De primeira impressão, a gente lê literalmente o que os nossos internautas digitam. De primeira impressão, o jogo parece estar equilibrado. Mas ainda é cedo para dizer quem leva esse jogo. Ao contrário do jogo colisão e cachorrões, que era esperado o equilíbrio. E não aconteceu. O Dedé de Indaial, parabéns pela transmissão. Gustavo Coutinho está de novo aqui manifestando a sua satisfação em estar assistindo na TV pela internet. A JMV TV. É um lance curioso, Roberto. Do lado aí da arquibancada que é composta pela luz e colisão que está bem abaixo da cabine da JMV TV. Assim que tem essa arma jogada para fazer o gol, levanta tudo, né? É tudo contra, né? É a torcida do cachorrões do lado e o resto do ginásio é tudo contra. A bola movimentada ali pela metade de quadra pela equipe do cachorrões. Número 10 na equipe do cachorrões que acabou mudando é o Maicon, que está em quadra. Aliás, outros estão também. Identifiquei ali o Maicon. Esse número 2 é o Luiz Fernando, que também está em quadra pela equipe do cachorrões. Temos o número 11, Juninho, também presente neste momento na equipe do cachorrões. E o número 612. O número 612 é o Fabiano. Então o cachorrões literalmente mudou a equipe em quadra, né, Vidal? Aquela coisa que a gente já vem falando. É o terceiro quarteto, diferente. Começou com um, mudou e agora está com o terceiro quarteto. Mostra o potencial da equipe em termos de plantel. Olha aí, Vidal, você tem muitos fãs. Mais um está manifestando, atenção, está manifestando aqui através de uma mensagem toda a alegria dele e a simpatia dele por você. O Alceu lá de Timbó, Vidal como comentarista, muito bom. Fico feliz. Ótimo, extraordinário, Alceu. Isso dá uma alegria muito grande para a gente. Fizemos o que dá para fazer. Pala movimentada, ganhando a linha de fundo. Esse aí, o goleiro Kunze, é o responsável pelo gol da equipe do cachorrões. Você quer saber o tempo de jogo desse primeiro tempo? Então, olha, uma bola desviada. O alemão tirou com o pé. Opa, falta. Falta cometida pelo Afonso. Mas faltam 7 e 16 para o encerramento do jogo. O placar está 0 a 0. E ele está chegando agora aqui. E eu posso tranquilamente dizer que o último jogo da noite terá a narração sempre vibrante, sempre bem-humorada, de Valdemiro Grundemann. Estava num outro compromisso, mas já está aqui no nosso meio, o último jogo. Eles têm, eles estão revezando. Primeiro jogo. No Salão, Roberto. Porque eu acompanho há muito tempo e eu sempre tive a impressão de que sempre a Arbitragem do Salão é uma Arbitragem bastante séria, bastante competente. Eu fui técnico de futebol do Salão em Santa Catarina, em Timbó, na região, há muito tempo. E olha, normalmente a gente sempre pegou boa Arbitragem, pelo menos pessoas muito bem-intencionadas. A gente está aí, Arlindo, Jean Teles e o Branco lá, que a gente conhece como Branco, João Antônio, todos de muita categoria. Um detalhe que o Jean Teles estava discutindo ali com o torcedor da, olha aí, estava discutindo com o torcedor ali da Lois, discutindo ferozmente e inclusive ameaçando tirar o torcedor do ginásio. Não sei o que houve ali. Olha aí, o técnico da equipe do Tio Sam está solicitando tempo e ele tinha condições de ser atendido porque a bola era da equipe do Tio Sam. É, exatamente. Aí ele passou duas vezes aqui reclamando, agora ele não quer mais. Está certo ele, né? Porque ele queria armar uma jogada naquele momento. Muito bem. Valdemiro Grunemann, chega aqui, Valdemiro. Como é que foi a grande decisão, como é que foi a grande decisão lá no bairro, no bairro das capitais que você esteve cobrindo? 30 minutos primeiro tempo, 30 segundos, apenas 1 a 0. O São Paulo Júnior ganhou... GOOOOOOOL! Do Tio Sam! Faltando 5 e 49, a equipe do Tio Sam achou o gol! Metendo a bola para o fundo do gol, estabelecendo 1 a 0 no placar André Schereder. Uma pancada do Léo, jaqueta número 8. E acordou a torcida da Lois e da colisão. Eu falei anteriormente, é todo mundo contra o Cachorrões. Uma pancada do Léo, sensacional. Vai botar fogo no jogo. Faltando 5 e 37, 1 a 0 para a equipe do Tio Sam. Valdemiro, conclua a jornada lá no bairro das capitais. Olha, a rua São Paulo Júnior ganhou por 1 a 0 da rua Expedicionário João Silva. 1 a 0 foi o jogo, no tempo normal, 4 a 2. Um bom público, lotado lá. Foi uma coisa espetacular este campeonato de futebol suíço lá em Tibó. Muito bom, Valdemiro. Ele que estará aqui transmitindo o último jogo da noite. O Ville, o nosso grande Ville, aqui da JMV TV. Ele deixou a parte operacional aqui para ser atleta. Só que eu não sei se ele jogou no time campeão ou no time que ficou em segundo lugar. Eu não sei qual é o time do Ville, mas a gente vai descobrir porque daqui a pouco alguém nos traz essa informação, o próprio Ville talvez numa mensagem. Eu não sei em qual time ele jogava, sinceramente. 1 a 0 para a equipe do Tio Sam. Faltando agora 5 e 37 para o encerramento do jogo no seu primeiro tempo. E as mensagens continuam aqui, ó. Mensagem do Rodrigo Maso. O Cachorrões só não pode esquecer que a colisão é penta. O Diego manda um beijão para sua esposa Raquel e seu filho Diego. E diz que ama muito a eles. Valeu, Diego. É isso aí. O Gustavo, jogo está perigoso para o Cachorrões, hein? É a mensagem aqui do nosso internauta. Está perigoso, Vidal? Roberto. Pois não, pois não. Só para confirmar, vocês estão falando em resultados. Grêmio 2, Largiadense 2. Final de jogo no campeonato gaúcho. Chapecoense 2, 1 para a equipe do Havaí. Resultado do campeonato catarinense. Lá no Rio Grande do Sul tem um ditado que diz assim, o primeiro milho a gente dá para os pintinhos. Alimentar, né? Os pintinhos. Depois o resto vai ser no decurso que a gente vai conferir. Vidal, mas está perigoso para o Cachorrões? Com certeza. A equipe dos Cachorrões tem um potencial bastante forte, um grupo forte. Mas essa equipe do Tio Sam, com esses jogadores aí que jogam o estadual sub-20, é uma equipe bastante equilibrada. Uma equipe forte também. E está fazendo um jogo inteligente. Jogando atrás, fechado. E aí saindo de rápidos contra-ataques. Uma jogada individual praticamente do Léo, fez um a zero. Mas é um jogo onde tudo pode acontecer, gente. Os Cachorrões é uma equipe bastante forte. Vai tentar buscar também o equilíbrio no jogo. Agora, ver assim, essa rivalidade toda também muda muito. O Tio Sam, incentivado pela torcida do Lois e pela torcida da colisão, que com certeza quer ver os Cachorrões perder, motiva ainda mais esse grupo. Um jogo equilibrado até aqui, com certeza. A equipe dos Cachorrões colocou uma bola na trave logo no seu início de jogo. Mas está aí a equipe do Tio Sam mostrando também a sua força. Atenção, Mário Tio Sam, cá pela direita. Trabalhando a bola, tentando. Roubou o Cachorrões, desceu, mas não redundou em nada. A equipe do Tio Sam, sempre que pode, faz o seu escarcel, né? Foi o Lucas, 16, na última oportunidade. Diga, Pedro. E a encrenca do Jean Teles com a torcida do Lois continua ali. Não com a torcida toda, com dois, três cidadãos ali, que continuam atrapalhando aí o seu trabalho. A torcida do Cachorrões tomou 7, ou para a torcida do colisão. O colisão respondeu, penta campeão. A guerra aqui fora está bacana. Eu não sei, o temperamento das pessoas variam, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo temperamento. Mas eu, se sou torcedor de um clube, eu jamais vou hostilizar o árbitro que está correndo à minha frente. Porque de repente ele pode ter uma reação de antipatia. E aí, vai arbitrar o jogo daquela equipe, na dúvida ele vai dar para o outro. Porque ele foi hostilizado. Então tem todas essas coisas, é preciso que as pessoas analisem. Ele, o time dele não está jogando, o time deles ali não está jogando. Vai jogar, já jogou. Quer dizer, não sei. Mas cada cabeça, uma sentença. Não tem cabimento em hipótese nenhuma. Arbitragem é uma boa arbitragem, séria. Tem que deixar eles trabalharem. Isso dá muito no futebol de campo, né? Ainda no interior, o pessoal justificar a derrota com a arbitragem. Na verdade, aqui até agora nós temos um comportamento da arbitragem muito bom. Que com certeza os resultados foram todos normais. Olha, uma mensagem chegando aqui do Diego, do Ricardo Otelpilo. E eu já vou aproveitar, porque você que vai definir essa parada. Ele pergunta aqui, você que estava fazendo o scout do jogo há pouco, qual o artilheiro do torneio até agora? E quem vocês acham que vai ser até o final do campeonato? Olha, quando abriu a noitada, eu fui na mesa perguntar exatamente essa situação. Quem é o artilheiro do campeonato? Na mesa não tem essa informação. Eu fui na coordenação do campeonato. Também ainda não... Gol do Tio Sam! Schwarzah mete a bola no fundo do gol, estabelecendo o segundo gol da equipe do Tio Sam. Para delírio das torcidas do Lois e da colisão. E um certo abatimento da torcida do Cachorrois. Mas alguns ainda continuam saltitando, continuam vibrando lá na torcida amarela e preta. 2 a 0, Pilo. Golaço, golaço do Schwarzah, uma pancada, ala esquerda de ataque, bateu forte! O goleirão não viu onde ela passou. Imediatamente o técnico pediu tempo, o técnico do Tio Sam, vamos ouvi-lo. Não deu tempo nem de sentir, a verdade, eles estavam mais na comemoração do que outra coisa, né? Vieram respirar um pouquinho no 2 a 0. Mas que golaço, hein, Vidal? Golaço, patada aqui do ala esquerda de ataque, pegou de perna à direita. Gol muito bonito. E para delírio da galera, da colisão e da Lois, que hoje se torna a maior torcida do campeonato. Hoje, né, Tio Sam? Tem a maior torcida do campeonato, porque tem a Lois e a colisão junto contra o Cachorrões. Agora, em termos de classificação, esse resultado não é bom nem para colisão, nem para o Lois, né, Pilo? Mas eles não querem nem saber. Mas o que eu falei antes, para o Tio Sam, jogo importante em classificação, nem tanto para o Cachorrão, pelo que ele já conseguiu duas vitórias. Justamente, o Tio Sam fica na parada para se classificar e vão cair dois fora. Então é um jogo interessante. Olha, nós temos aqui mais algumas mensagens. Tem a mensagem do Gustavo. Será que o Cachorrões vai jogar mais folgado, por saber que o nível técnico do Tio Sam é inferior? Olha o gol! Gol! Do Cachorrões! Júnior! Camisa número 3. Lindo gol, desconta para a equipe do Cachorrões. O jogo fica cada vez mais empolgante. Faltando 3 minutos para o encerramento do primeiro tempo. Dois Tio Sam, um Cachorrões. E que pancada! E que pan, Júlio! De bico! Pegou um chute fortíssimo! O goleirão alemão não viu por onde ela passou, cara! E a galera do Cachorrões fez a festa. Enquanto isso, olha lá! Olha lá! Continua a torcida do Lois encrencando agora. O cidadão vai ser retirado. Vai ser retirado agora do ginásio. O torcedor do Lois pela segurança. Eu estou vendo isso desde o começo do jogo. Estou falando. E o Jean Telles vinha ameaçando. Vou te tirar do ginásio. E não deu outra. O cara está sendo retirado do ginásio. Mas vamos ao jogo que interessa. Golaço do Cachorrões. O Júlio acordou a sua torcida e o seu time. Porque o jogo indiscutivelmente está sensacional. Está super legal de acompanhar. E vai, vai dar muito pano para a manga ainda. Faltando 2,45. Dois para o Tio Sam. Um para a equipe do Cachorrões. Além, ainda quero complementar a informação do internauta. O questionamento do internauta. Quer dizer, nós não conseguimos apurar. Nem junto à coordenação. Nem na mesa quem é o artilheiro. Veja só. É. Aqui tem uma mensagem que... Não sei. Vocês vão dar o encaminhamento e a resposta necessária. O Gustavo diz o seguinte. Será que Cachorrões vai jogar mais folgado por saber que o nível técnico do Tio Sam é inferior? Parabéns pela transmissão, diz ele. E aí, Vidal? O Cachorrões é uma equipe, um plantel mais forte. Mas não tão superior assim. A equipe do Tio Sam, nós conhecemos. É uma equipe de sub-20 da Poma de Menal. Mas com certeza o favoritismo seria dos Cachorrões. Mas não tão desnivelado assim, em hipótese nenhuma. O jogo é equilibrado, um bom jogo. E o Tio Sam tem condições sim de jogar e até vencer a equipe dos Cachorrões. E os seguranças continuam aí à sua frente, Roberto. Conversando com a torcida do Lois, que continua aprontando das delas. Mas vamos ao jogo técnico da equipe do Cachorrões. Se correr alguém pra cima de você, passe, passe, levanta a sua cabeça. Vai deixar alguém pifado. O que aconteceu no lance do gol? Entrar na carregada, vai botar a defesa deles pra andar, gente. Botou a defesa deles pra andar, dá movimento, desequilibra ela. Agora, se nós ficarmos tocando e correndo pra cima deles, toda hora vai estar no espeto. Agora, a torcida do Cachorrões contra a Lois. É isso aí. Como você disse, né, Roberto? A torcida da Lois tá armando pra ela mesmo. Porque, na verdade, quando acontecer qualquer coisa na dúvida, o árbitro realmente vai pensar duas vezes. Você está com a JMV TV. Nossos grandes parceirões aqui no apoio publicitário pra esta cobertura. Prefeitura Municipal de Indaial. A Fundação Municipal de Esportes também daqui. Vanque Eletrodomésticos. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. E o grupo Unia Selvi. O maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. A JMV TV trabalha em colaboração com o Jornal do Médio Vale. Temos o jogo parado. A situação é pra enxugamento da quadra aí, pra colocar, deixar a quadra enxuta, Pelo? Ou tem alguma outra coisa aí que tá impedindo? A torcida... O Arlindo, faz favor. A torcida do Lois atirou alguma coisa na quadra ali. O que que aconteceu? É, eu acho que o William... Eles chegaram a jogar a cerveja na quadra no William, acho. E aí molhou a quadra do lado lá. Tá tudo tão certinho. Acho que o pessoal precisa pôr um pouquinho a mão na cabeça, esfriar a cabeça. Com certeza. Tem que fazer a festa bonita aí, saber torcer, né? Acho que o importante é que a festa tornei desse nível aqui. Não pode acontecer esse tipo de acontecimento aí. Infelizmente, jogar qualquer objeto na quadra é proibido. Então, foi o que o Jean fez. Parou e mandou enxugar a quadra. Arlindo Vieira, que tá aqui do lado de fora. Deve apitar o último jogo no revezamento com o João Antônio e o Teles. E o Jean. Esse aí é o William. Olha a boa bola. Afonso de bico. Mas está batendo o goleiro alemão. Ele fechou o ângulo, né? Fechou o ângulo muito bem o alemão. O Afonso perdeu o gol pronto, hein? O William tentando uma bola pro Júlio. Júlio pro Afonso. Afonso voltou pro Alê. De perna direita pro Júlio. Botou pro gol o Mancinho. Goooooooool! Do Cachorrois. Júlio. Ele faz o segundo dele. Empata o jogo, mas machucou. Machucou o Júlio. Acho que vai deixar a quadra, mas é o autor do segundo gol. O gol de empate da equipe do Cachorrois. Faltando 2 e 20 para o encerramento do jogo, Pilo. No primeiro tempo. Uma tabela rápida. A bola chegou no final, no toque do Júlio. O Júlio virou a perna canhota e acabou sentindo o joelho. Joelho esquerdo. Não saiu nem pra comemorar, tal foi a dor. Segundo gol dele. Segundo gol do Júlio. Agora tá tudo igual, 2 a 2. O tempo solicitado pelo Tio Sam. Não deu nem tempo também. O pessoal veio apenas respirar um pouquinho. Faltando 2 e 20. Segundo gol de Júlio. 2 para a equipe do Cachorrois. 2 para o Tio Sam. Aqui temos uma mensagem da Priscila e do Nando aqui de Dayal. E a mensagem deles diz o seguinte. Foi mais fácil ganhar da colisão. Tem um pouco de ironia nisso aí também, mas legal, né? Isso é ótimo. As pessoas têm preferência, manifestam. Isso é legal. Por isso abrimos exatamente este canal de comunicação com os nossos internautas, para que possamos ouvir deles e inúmeras opiniões daqui, de lá, de acolá. Temos aqui Dani, torcendo para o Tio Sam de Benedito Novo. Bob, será que devido ao grande público, ano que vem, será que não vão aumentar a estrutura do ginásio? Olha, essa é uma grande expectativa. Tem se falado muito sobre isso. Mas ainda nada de concreto. Bola movimentada. Esse é o Afonso. Trabalha cá pelo lado esquerdo. Mete uma bola pelo meio. E o Willian assume. Está marcado pelo Weiss. Voltou a bola ali para o Willian. O Willian entregando para o Afonso. O Afonso para o Willian vai bater. Pega no pé esquerdo do Weiss e a bola sai pela linha lateral. Faltando 1 e 25. Primeiro tempo de jogo vai acabar daqui a pouquinho. 2 a 2 é o placar. A equipe do Tio Sam, você que está nos acompanhando, sabe, né? E quem está agora acessando www.jmv.tv.br, fica sabendo que a equipe do Tio Sam esteve ganhando por 2 a 0. E o Cachorrões chegou ao empate. Olha o Ice. Está recuando uma bola no sistema defensivo. Esse é o Lucas. Ele vai lá para o lado esquerdo. A bola tocada novamente pelo Lucas. Ele foi seguro. Ele foi seguro pelo Ale e a falta. E o Ale vai levar cartão. Sem qualquer tipo de reclamação, né? Cartão amarelo totalmente correto. Para o Ale segurou tudo. Camisa, calção. O que deu para segurar. A arbitragem deixou inclusive levar a jogada um pouquinho para ver se existiria vantagem. Ela não houve. Está aí marcada a falta que favorece a equipe do Tio Sam. Nós há pouco tivemos aquele questionamento, né? Que o pessoal realmente ainda não formalizou, não fez o somatório para saber quem é o artilheiro da competição. Mas o pessoal pode procurar isso aí, os nossos internautas, no site www.torneiodeverão.net Segundo o pessoal da organização, nesse site, nesse portal, você consegue tudo sobre boletins diários, fotos, vídeos e ainda poderá conhecer as equipes e talvez lá eles coloquem o artilheiro da competição. Lá, com certeza. Apenas não atualizado, porque afinal de contas já tivemos mais duas partidas, né? Então, na verdade, o artilheiro pode estar nesse jogo daqui para a gente atualizar a informação na pinta, né, Roberto? Verdade. Por exemplo, o Júlio fez dois gols hoje. Eu não estou recordado nas outras partidas quantos ele fez, mas de repente é um dos candidatos à artilharia, ou um daqueles que até agora marcou um número suficiente de gols para se tornar o artilheiro da competição, claro, que até agora, né? Bola movimentada aqui pelo Balê, a Alê tem marcação, partiu, foi no fundo, o goleiro saiu, ele botou para trás, aí o Willian chutou na primeira, na segunda, deu defesa! O Lucas acabou salvando, olha, o contra-ataque, uma bola metida para o Weiss, opa! O goleirão do Cachorrões saiu aqui fora da área e acabou derrubando o Weiss. João Antônio está ali, jogadores, está saindo cartão amarelo para o goleiro da equipe do Cachorrões, hein, Pilo? Cartão amarelo também para o jaqueta número oito do Cachorrões. O um e o oito, tomaram o cartão, um de um árbitro e o outro de outro. Anota aí para depois não dar problema. Falta, clara, clamorosa, né? O Kunze teve que sair da meta de gol, aliás, o... exatamente, o Kunze. Cabia um vermelhinho ali, né, Pilo? Cabia um vermelhinho. Cabia, mas era a primeira jogada, normalmente eles não dão na primeira, né? Porque foi só o jogador, né? É, a torcida da colisão quase pegou o jogador pelo... Porque foi ali próximo à torcida da colisão. Faltando oito segundos, uma boa oportunidade para o Tio Sam virar o marcador. Bom jogo, primeiro tempo, espetacular, com certeza. Aqui pelo lado direito, vai ser punida a falta. Você está vendo a bola paradinha, paradinha aqui pela direita no ataque do Tio Sam. E os jogadores se apressam, está chegando ali com a camisa número oito do Tio Sam. O jogador Léo para a cobrança da falta. É, oito segundos para o encerramento do primeiro tempo. E dá-lhe rodo. Está aí a gurizada. Entrando em quadra para tratar de deixar a quadra em chuta. Os rodo-bóis estão aí. E hoje eles já eram em dois, né? Não sei se no primeiro jogo estava só um, não. Acho que já estavam os dois, né? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, é. Um deles que normalmente chega mais tarde, seguramente hoje não tem compromisso, né? Atenção. Olha a falta. Bola movimentada. Tentativa de devolução. Uma bola sobrou para o William. Vai terminar o jogo. O William prende a bola. Solta pela direita. Assume ali o Afonso depois do toque do Marcelo. E a bola chega no Malê. Terminou. Zerou. Acabou. Termina o primeiro tempo. Dois a dois no placar. E a reportagem da JMV TV está ali com o Pilo. A Júlia por aqui. Rascou no momento do segundo gol, Júlia? É, pegou o joelho do adversário no meu e perdi a força na hora ali, mas nada demais. Foi uma pancada mesmo. E o jogo dois a dois é uma partida super difícil e equilibrada. É complicado. A molecada joga bem, são habilidosos, movimentam bem, são velozes. E a gente entrou meio descuidamos da defesa, entramos meio apático no jogo e agora o treinador vai resolver tudo no adversário e a gente vai entrar com mais vontade para ganhar esse jogo. Está 100% para voltar. 100%, 100%. Aí, portanto, o artilheiro Júlio, da equipe do Cachorrões. Vamos ouvir também o atleta número 12, da equipe do Tio Sam, o Schwarza, aqui também saindo nesse momento. Com certeza, a gente entrou com a determinação aí de pelo menos conseguir segurar um pouquinho o jogo, com a felicidade que conseguimos fazer dois gols e a gente não conseguiu segurar os dois minutos final que eles empataram o jogo. Aí, portanto, o Schwarza, ele que fez um dos gols da equipe do Tio Sam, terminada a primeira etapa, dois a dois, jogaço de bola. Quem está na casa, quem está no ginásio Sérgio Luiz Peters, com certeza está acompanhando um belo jogo. E você também, internauta. Fique conosco para a segunda etapa, porque a partida promete. Muito bem. Intervalo de primeiro para segundo tempo de jogo. Daqui a pouquinho, você terá aqui o comentário do Vidal da Luz. Mas nós vamos a um intervalo comercial. Já, já estaremos de volta. A região do Médio Vale conta com um bom jornal. Jornal do Médio Vale. Há 22 anos informando bem a comunidade. Um jornal com estrutura só obtida por grandes veículos de Santa Catarina e do Brasil. Redação profissional. Gráfica e sede própria. Faça você também parte dessa história. Assine o Jornal do Médio Vale. Apenas 15 reais mensais. Para assinar, ligue. 3382-1855. Jornal do Médio Vale. O bissemanal mais completo da região. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia. O sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Ursula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Alô moçada da JMV TV, quem fala com vocês é Guilherme. Tudo bem, é o Sr. Tiago também? Prazer, estar com vocês e com certeza continue sempre, vocês estão em ótima companhia. Um abraço, moçada, até mais. Tchau.